Olá pessoal, tudo bem? Então estamos mais uma vez aqui no canal Ecomatemática, hoje para gravarmos e apresentarmos a animação de mais uma das nossas funções, as funções logarítmicas, fechando esse ciclo de animações de funções para os primeiros anos do ensino médio. Antes de começarmos, não esqueçam de se inscreverem no canal e deem o seu like no vídeo. Ok, então uma função logarítmica, como já estudada, já revisado nos materiais, é nada mais do que uma função inversa das funções exponenciais. Enquanto que as funções exponenciais, num curto período de variação no eixo x, a nossa variável independente, nós temos longas variações no eixo y, agora as funções logarítmicas acontecem ao contrário, o inverso. Nós podemos variar por longos períodos no eixo x, no eixo horizontal, e termos poucas variações no eixo y. Então, matematicamente, também conseguimos mostrar que uma é inversa da outra, algebricamente. Vou mostrar aqui geometricamente usando o geogébra. Então, por exemplo, nós temos a função y igual 2 elevado a x, uma função exponencial de base 2. Se eu esboçar o gráfico da função y igual log, vejam que no geogébra, ao digitarmos log, eu já tenho aqui umas, temos 4 opções, eu posso escolher a base que eu quiser, esse b, o primeiro valor é da base e depois a variável x, ok? Eu posso escolher aqui na base 10 e na base 2, coincidentemente, eu tenho a opção base 2, vou escolher. Então, log de x, a função log de x na base 2. Então, vejam que, graficamente, geometricamente, eu consigo ver uma certa simetria entre as duas funções. Enquanto que a função exponencial 2 elevado a x, eu tenho, por exemplo, para x igual a 2, o y será 4, ok? Está aqui um ponto que pertence ao gráfico da função 2 elevado a x. Na logarítmica, acontece o contrário. Quando x já está em 4, quando x é igual a 4, o y ainda está em 2, ok? Mais um exemplo. Na função exponencial, quando x é igual a 3, 2³, o y já é igual a 8. Na logarítmica, acontece o inverso. Eu vou variando os valores de x, posso variar por longos períodos, aqui no eixo x e no eixo y eu tenho pouca variação. Então, eu posso ter x igual a 8 ou y ainda é igual a 3. Lembrando que eu faço essa comparação de simetria entre a exponencial e a logarítmica na mesma base, ok? E o que o professor está falando? O que quer dizer com simetria? De uma maneira bem simples e didática, ok? Se eu esboçar a reta y igual a x, essa reta lá das funções lineares, ok? Ela é simétrica, ela divide esse ângulo no plano cartesiano ao meio. Nós chamamos que ela é a bissetriz. Bissetriz é um segmento que divide um ângulo ao meio. Ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares, do primeiro e do terceiro quadrante. Então, simetria nas funções é a mesma informação de simetria quando você está analisando uma figura qualquer. certa função exponencial, 2 elevado a x, ela é simétrica à função log de x na base 2. Fazendo uma analogia bem simples, é como se essa reta y igual a x fosse um espelho. Fosse um espelho. Fosse um espelho.